Eu... Você não ia dar esse exemplo? Eu fiquei um pouquinho constrangida agora. Já ouviu a história do mini pênis? Não, imagina. Eles me contaram. Marcelo, eu acho que você não deveria rir do problema físico dos outros. Eu te peço desculpas, porque eu jamais imaginava que eles pudessem ser verdade. É óbvio que eu não tenho mini pênis. Eu tenho um pau enorme. Você acha que por que eles inventam isso? Não é ridículo? Se eu tivesse um mini pênis, eles iam ter medo de mim. O que vão ter medo de você? E ontem, quando você não foi pro meu quarto? Você não sentiu um medinho de leve? Eu já te falei que tem nada a ver com medo da coisa da... De eu ter bebido. Ah, entendi. E se eu ficar mais perto assim? Tá com medo? Não. Tô preocupado com açúcar porque o José me emprestou café mesmo. E agora? Agora eu tô feliz. Seu nariz não enxugou por causa do gelo, né? Então ele tá bem nele. E agora? Agora? Tem medo. Tô sentindo. Ver, ver... Eles tão na piscina aqui do lado, eles podem... Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém no planeta inteiro. Mamãe? Por que ela tá com peço de fara? E Denise, como será que tá, hein? Esse estilo de remédio pra dormir tá no par. Pelo menos é o que eu teria feito se meu nariz tivesse ido parar na nuca. Coitado, foi horrível. Tá parecendo um Picasso. Um mini Picasso. O que é? Você tá com dó dela agora? Claro que eu tô, né? Tadinha. Ela deve tá lá no quarto, sozinha. Pariu! Olha só, quem tá se motivando com essa palestra que eu tô dando? Você não sabe quem tá ouvindo aqui embaixo. Josué, tô gostando da Denise. Eu sabia. O que eu faço? Márcia, o que eu faço? Cadê Márcia? Eu acho que você tem que falar a verdade, viu? Quanto mais você enrolar, pior vai ser no final. Então como é que eu vou fazer isso agora? Ela me contratou pra dar palestra. E tu passou ela na cara a noite inteira. Nossa, você sabe que você perde totalmente o charme quando abre a boca, né? Mas ele tem razão. É uma dupla traição. Não, por isso que você tem que contar logo. Quanto mais o tempo passa, pior vai ser. Não existe relacionamento baseado em mentira. Você não tem um marido? A gente tá falando de você, não tá falando de mim? Ah, tá. Mas e aí? O que eu faço? Ah, meu irmão, agora eu esqueci a bola pra frente e corpos criste. É o quê? Aquele negócio que você falou de aproveite o dia. Carpe diem! Isso aí. Eita fera. Tá, eu vou contar a verdade pra ela, então. Vou esperar acabar o dia, deixar todo mundo ir embora, aí eu falo pra ela. De repente ela até acha engraçado.